A mais de dez minutos que o alarme tá trocando Olho pro lado sete e meia, tô me atrasando Corro pro banheiro, olho pro espelho Meu Deus, o que eu faço com esse cabelo? É o meu primeiro dia, nessa nova rotina Não deu nem tempo pro café Um cara introvertido, sou de poucos amigos Não tem escolha, eu vou na fé Não, eu não quero ir pra escola Eu nunca joguei bola, empate, coisa e tal Não, eu tô meio assustado Me aumam atestado, fala que eu tô mal Não, eu não quero ir pra escola Eu nunca joguei bola, empate, coisa e tal Não, eu tô meio assustado Me aumam atestado, fala que eu tô mal Até o dia do Natal Até o dia do Natal Até o dia do Natal Até o dia do Natal